Se a gente vai falar de fundos imobiliários, vamos chamar aí os convidados? Bom, hoje eu tenho dois convidados para me ajudar a falar mais de fundos imobiliários. O Carlos Martins, que é sócio e gestor responsável pelos fundos imobiliários de equity da Quineia. Oi, Carlos, boa noite. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. E tenho, muito obrigada a você, e eu tenho o Daniel Caldeira, sócio e fundador da Mogno Capital. Oi, Daniel, tudo bom? Tudo bom, boa noite, Beatriz, boa noite, Carlos. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. Bom, vamos começar, gente. O ano passado foi um ano completamente atípico para todos os mercados e o pessoal que investiu em fundos imobiliários ficou nervoso, né? Teve shopping se prejudicando, fundos de escritório se prejudicando e, por outro lado, também teve gente muito feliz, principalmente os detentores de fundos de galpões logísticos. Queria saber um pouco as perspectivas para esse ano. Carlos, como é que você está olhando esse cenário com base no que a gente tem de informação hoje, com o início das vacinações e com muita expectativa de retomada econômica e normalização, claro, das atividades? Bom, boa noite a todos. O mercado, o ano passado, escolheu aí os campeões, como você comentou, né? Então, quando a gente olha 2020, os fundos de dívida de CRIs e de galpões aí, por um entendimento que esse novo jeito de adquirir produtos gerou realmente uma demanda maior aí, principalmente perto do, quando você olha nas capitais, no entorno das capitais. No caso de São Paulo aí, aquele primeiro anel até 30 quilômetros. Então, esse foi o setor que melhor performou na Bolsa e também gerou esses dois setores, né? E gerou também a maior alocação em novas emissões. E quando a gente olha de hoje para frente, a gente já vê esses produtos com o seu preço ali no mercado secundário, já até acima do valor patrimonial, dependendo da base, do que você separa, talvez ali olhando os fundos mais líquidos. Então, o que a gente, para esses dois setores, ainda a gente vê um ano positivo aí para o setor de CRIs. Talvez essa inflação que também ajudou a aumentar o nível de distribuição, ela não se mantém o tempo todo, mas é um setor bastante interessante. Eu talvez aproveitaria aí mais as ofertas primárias para conseguir comprar em preços um pouco mais abaixo do que o mercado secundário. No mercado de galpões, é um mercado que ainda deve, principalmente para aqueles fundos que têm ativos bem localizados, próximos das capitais, devem continuar performando bem. Você ainda tem uma demanda não atendida nessa região inicial. E no caso dos escritórios que você comentou e shopping centers, a gente gosta da classe de shopping. A gente não acredita que esse setor, por mais que você tenha aí as compras online, shopping no Brasil é um centro de entretenimento, de conveniência, né? E no Brasil você tem uma questão problemática que é segurança. Então, eu acredito que os shoppings, à medida que, mesmo não estando totalmente abertos, a gente ainda não tendo a vacina, você via que as pessoas voltaram aos shopping centers. Então, a gente acredita que, à medida que a vacinação aumente, você possa diminuir aí as limitações em horários de abertura. Os shoppings que já performaram bem no último trimestre, deveriam começar a performar melhor. Eu acredito que, talvez, ainda no primeiro semestre, tenha um pouquinho de volatilidade por essa questão de abre ou fecha. À medida que a gente vai vendo o nível de internação nos hospitais. Mas eu acredito que, já, talvez, no segundo semestre, a gente já tenha um pouquinho de notícia melhor. E 2022 deve ser um ano bem positivo para essa classe de ativos. E, em escritório, eu acho que tem muito mais expectativa de, talvez, notícias ruins do que efetivamente aconteceu. Quando a gente olha na média dos fundos, os fundos não reduziram dividendos, diferentemente dos shoppings que acabaram tendo alguns meses de não pagamento e ainda estão numa tendência de recuperação. No caso dos escritórios, do ponto de vista de distribuição de dividendos, não teve tanta notícia ruim no 2020. A gente acha que ainda vai ter um pouco de aumento da vacância no curto prazo, principalmente mais pela questão da economia. Então, empresas que, às vezes, têm que demitir, reduzir a área. Então, talvez, tenha um pouquinho mais de volatilidade. Mas, quando eu comparo o preço de custo de fazer novos escritórios e vejo o preço dos ativos na Bolsa, eu acho que tem uma oportunidade bastante interessante para comprar coisas boas, em preços interessantes e ativos que eu diria que são irreplicáveis. Você tem, principalmente na cidade de São Paulo, um funcionamento bastante restritivo. Então, eu diria que escritório, à medida que você tiver um clareamento sobre a questão da vacinação e uma volta para o escritório, eles devem dar notícia positiva. E, à medida que a economia também destrave, você tem uma perspectiva um pouco maior. E o mesmo também deve acontecer com o shopping. Então, talvez, aí tenham boas oportunidades de aproveitar para preços interessantes, segurar um pouquinho, talvez, que ainda tenha uma volatilidade de curto prazo. Mas, olhando fundo imobiliário no horizonte mais de longo prazo, acho que são duas classes interessantes para se avaliar nesse momento. Teste de fogo aí para o investidor. Assim como foi para o detentor de ações, fundos imobiliários também. É importante olhar para o longo prazo. Daniel, como é que você está olhando esse cenário aí para 2021? O ruim de falar depois do Carlos é que ele já falou tudo, né? Brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem uma visão alinhada. Então, complementando um pouco, sem ser repetitivo, a gente vê bastante oportunidade no corporativo. Como o Carlos falou, o que a gente viu de devolução foi muito mais em decorrência da crise do que propriamente do home office. a gente não viu de maneira relevante empresas falando, olha, estou devolvendo espaço porque eu vou mandar todo mundo aqui para casa. A gente tem uma visão que é evidente que o home office deve crescer depois dessa situação, mas de uma maneira muito tranquila. Então, empresas oferecendo como uma flexibilidade a mais para os seus colaboradores, ou eventualmente como uma maneira de não precisar expandir seus escritórios tão rápidos. Mas a gente não vê isso aí afetando de forma expressiva o mercado corporativo, especialmente para aqueles ativos premium mais bem localizados. E tem fundos hoje, como o Carlos falou, negociando em condições muito atrativas. Então, além do custo de reposição e os ativos irreplicáveis, como ele mencionou, a gente tem yields muito atrativos. Então, hoje você compra fundos com ativos de primeira linha, portfólios muito bons, que passaram essa pandemia basicamente sem qualquer problema, com yields de 6,5, 7, 7,5. Então, assim, não importa muito a métrica que você olha, você fala assim, bom, eu posso aplicar no CDI a 2, que o CDI termina o ano a 3,5. Faz sentido eu comprar um portfólio premium de ativos pagando 7% de yield com isenção fiscal. Outro dia foi curioso que um cliente nosso ligou para a gente e falou, ah, o que tem aí de fundo imobiliário corporativo? A gente deu umas opções. Ele falou, pô, mas não faz sentido. Eu estou vendendo imóvel velho no interior de Minas Gerais pelo mesmo cap que eu compro um portfólio AAA bem localizado em São Paulo e a conta hoje é meio essa. Então, a gente acha que tem bastante oportunidade em corporativo, em fundos de CRI, em ativos de shopping que devem ter uma volatilidade um pouco maior. E, quando a gente olha os fundos imobiliários, eles acabaram ficando para trás um pouco. Nos últimos três meses, a gente viu uma recuperação de diversas outras classes de ativo e, no caso dos fundos imobiliários, isso foi bastante mais tímido. Então, acho que a gente tem aí um bom espaço para que esses ativos façam esse catch-up e andem um pouco. Legal. Daniel, queria, antes de voltar para o Carlos, que você explicasse um pouquinho como funciona o seu fundo, que é um fundo de fundos, para que o pessoal entenda o que você tem hoje na carteira. Você já deu uns exemplos de setoriais para poder trazer um pouco mais para o investidor pessoa física. Muita gente aqui mandando pergunta está começando, então, alguns termos para as pessoas ainda são muito desconhecidos. queria que você contasse um pouquinho como é que funciona um fundo de fundos. Isso é superimportante, né? No nosso dia a dia, a gente acaba usando uma terminologia que a gente esquece que, às vezes, para outras pessoas não faz sentido. A gente olha o MGFF11 como uma carteira dinâmica que deveria estar sempre alocada no que a gente acha que são os melhores perfis de risco-retorno. Então, primeiro, a gente procura ter uma carteira bastante diversificada, né? A gente tem hoje uma exposição grande em corporativos, em logística, em renda urbana, em fundos de CRI, shoppings. A gente, diferente dos outros fundos de fundos, tem, inclusive, uma pequena parte do portfólio comprometida com fundos de incorporação, né? Quer dizer, então, a gente procura trazer para o investidor dentro de cada segmento o que a gente acha que é mais interessante e a gente tem uma preocupação muito grande de acompanhar o dinamismo do mercado. Eu acho que as pessoas muitas vezes olham o mercado imobiliário e falam, bom, comprei um bom imóvel, estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. E a gente sabe que não é assim, né? Desde exemplos mais longos, né? Aquela família que tinha, por hipótese, prédios no centro de São Paulo na década de 50 ou 60, falaram, bom, que eu garanti para os meus netos, né? Quer dizer, estou na melhor cidade, na melhor localização, no melhor imóvel, hoje é capaz de ter um prédio invadido no meio da Cracolândia. Então, por um exemplo muito mais próximo, em 2018, quem mais sofreu com a greve dos caminhoneiros foram os fundos de logística, que brilharam ano passado. em 2015 e 2016, fundos que protegeram muito a carteira dos investidores de FIIs foram os fundos de agência bancária, que, nos últimos meses, estão sofrendo bastante. Então, a gente procura estar muito atento a essa dinâmica dos diferentes setores para definir nossa alocação e a gente gosta muito também de poder oferecer para os nossos cotistas oportunidades que dificilmente eles teriam sozinhos. Então, ofertas 4, 7, 6, ofertas restritas para investidores profissionais, essa exposição aos fundos de incorporação que hoje, na nossa cabeça, fazem muito sentido. É uma posição pequena, mas o ganho é tão grande que tem uma importância expressiva. Quando a gente tinha um CDI de 23, sei lá, 20 anos atrás, você falava, bom, eu vou incorporar para ganhar inflação mais 25, ficar 5 anos e líquido. Um trade-off que é meio complicado. agora a gente fala, bom, a gente tem um CDI de 2, 3, 4, faz sentido a gente ficar elíquido em uma posição para buscar inflação mais 20? Acho que pode fazer muito sentido. Então, a gente gosta de olhar o MGFF como uma poupança imobiliária. Então, eu quero ter uma exposição diversificada, ficar tranquilo, é o que a gente procura oferecer para os nossos cotistas. A gente, ano passado, teve um ano bastante desafiador, a gente entrou no ano de 2020 com um viés muito construtivo, o mesmo viés que fez com que a gente tivesse uma performance excepcional em 2019, e aí a gente foi pego pela pandemia de frente, com bastante shopping, com bastante corporativo, sofremos por causa disso. Agora, o interessante é que, apesar de a gente ter tido uma volatilidade muito grande, uma marcação de preços muito agressiva, a gente, ao longo da pandemia inteira, olhava a nossa carteira e falava, bom, isso aqui está machucando, estamos sofrendo bastante em termos de preço, mas era um portfólio que a gente, em momento algum, olhou e falou, bom, dancei, porque isso aqui é uma posição ruim que eu vou ficar preso, quer dizer, a grande maioria das nossas posições são créditos de qualidade, são imóveis muito bem localizados, de muito boa qualidade, e que, de fato, como o Carlos falou, passaram aí a pandemia muito bem, então, shoppings com muito menos vacância do que se poderia imaginar, se a gente tivesse feito uma pesquisa aqui entre nós três, entre quem está nos assistindo e falado, olha, os shoppings vão ficar 100 dias fechados, o que vai acontecer com a vacância? Eu aposto que ninguém ia ter chutado números tão baixos quanto os que a gente está vendo agora. E mesma coisa de fundos de CRI, fundos de CRI que sofreram muito com créditos absolutamente tranquilos. Então, acho que a nossa preocupação, primeiro, é ter um lastro, quer dizer, ter uma qualidade de ativos que seja muito boa e que consiga passar sem sobressaltos por greve de caminhoneiro, por pandemia, por tudo aquilo que o Brasil joga na gente um ano sim e no outro também. Nem me fale. Queria pegar esse gancho dos fundos de CRI para perguntar para o Carlos. Carlos, você está à frente de uma das grandes gestoras de fundos imobiliários, você já mencionou alguns dos segmentos nos quais vocês atuam, mas eu queria falar especificamente dos fundos de CRI. Eu acho que para o investidor pessoa física é fácil compreender o que é um fundo de shopping center, um fundo que tem prédios comerciais, fundos de escola, enfim, fundos até de galpões logísticos, mas fundos de CRI trazem um distanciamento acho que um pouco maior. se você puder explicar e falar um pouco por que eles ficaram tão importantes nessa crise, eu acho que vai agregar bastante para a nossa conversa. Não, bacana. Bom, os fundos de CRI, na verdade, o CRI é um instrumento de dívida, então, na verdade, é uma maneira de você gerar financiamento para empresas ou para empreendedores com lastro imobiliário. Então, normalmente, é sempre uma transação que ela envolve uma operação imobiliária e uma coisa muito interessante que o CRI tem, normalmente, são operações bem longas aqui e eu acho que a primeira coisa que os fundos trouxeram de interessante, os fundos de CRI, quando a gente olha na criação desse mercado, o mercado de CRI já existia há muito tempo, então, os investidores compravam os papéis e são papéis longos, você tem CRIs de 5, 10, às vezes 15 anos, a gente talvez tenha na carteira até coisas acima desses prazos, dependendo da qualidade do devedor e do ativo dado em garantia e eles eram obrigados a carregar até o vencimento, porque você tinha um mercado secundário, se você precisasse no meio vender, não era um mercado tão líquido, tão robusto assim. E aí veio a ideia da montagem dos fundos de CRI, que nada mais é do que empacotar esses, comprar esses CRIs com uma gestão mais ativa, então, de ir escolhendo, ter um cuidado muito grande na estruturação das operações, olhar muito bem as garantias, se você tiver um problema de crédito, você vai lá e executa a garantia que normalmente é um ativo e quanto mais bem localizado, de qualidade, primeiro, menor o teu devedor, vai ter o incentivo de não pagar essa dívida e se tiver um problema, você executa e tem uma facilidade de vender o ativo, porque é um ativo bem localizado, bem construído, então, os gestores de fundos de CRI estão sempre olhando essas dívidas com garantias muito sólidas, então, os fundos são na verdade, assim, não é um fundo que você tem grande preocupação com a vacância, será que vai alugar, desalugar, porque na prática tem um devedor, esse devedor tem uma obrigação de pagar e o fundo não vai receber o pagamento se tiver um problema de caixa nesse devedor, então, normalmente, os fundos são grandes, são bastante diversificados, uma outra coisa muito interessante do CRI é que são operações longas e com pagamentos mensais ou trimestrais, então, a partir de um determinado momento, você tem lá uma garantia, você vai diminuindo o tamanho da dívida, mas a tua garantia continua 100%, então, você começa a ter até uma overcolateralização que a gente fala, então, você começa a ter o mesmo 100% da garantia com uma dívida que vai diminuindo ao longo do tempo, então, os portfólios são portfólios de dívida com lastro imobiliário e garantia imobiliária que passaram muito bem pela crise, eu lembro ali em abril, os investidores ficaram muito preocupados porque os fundos de CRI, a gente mesmo tem bastante financiamento com os shoppings, empresas gestoras de shopping que deram shoppings em garantia, então, teve gente que ficou muito preocupada, eu lembro lá, a gente tem um outro sócio na CRI que cuida dessa área de fundos de CRIs e a dúvida era, bom, se os fundos de shopping não estão pagando o aluguel e o dividendo, provavelmente isso vai dar problema na dívida, mas são vasos comunicantes diferentes, no caso dos fundos que tem shopping, ali teve-se uma decisão até porque não tinha como de dar um desconto nos aluguéis e aí foi uma questão que os gestores de shopping decidiram e isso efetivamente impactou a distribuição dos fundos que aplicam diretamente em shopping, os fundos de dívida não tiveram essa situação, desde que você tivesse um portfólio saudável, as empresas, algumas no mercado talvez tiveram algum diferimento, ou você teve algum alívio ali temporário, mas na prática o mercado reagiu super bem, então assim, para quem quer, isso aqui não é o mercado de tijolo que a gente fala, é o mercado de papel, então é um mercado que está mais próximo da dívida, ele não é impactado por essa questão da vacância, mas ele tem essa vantagem muito grande de você se aproveitar da curva longa de juros e o financiamento mais a longo prazo, só que se você precisar de liquidez, você vai na bolsa e vende a cota do fundo, então é o que a gente chama de ativos de papel, então você tem lá na bolsa os ativos de tijolo, que é o shopping, residencial, corporativo, logístico, que aí está sujeito a todas essas questões da economia, de ter demanda de inquilino ou não, mas no de papel é qualidade de crédito, mas eu acho que é uma classe que cresceu bastante no ano passado e ele se passa a ser um setor bastante interessante e nesse momento ele está se beneficiando dessa inflação mais alta, que como muitos dos CRIs são indexados à inflação, à medida que a inflação aumenta, você recebe mais juros e aí consegue pagar mais dividendos, então é um momento muito interessante de performance desses fundos, tanto que a classe tem captado, captou bastante em 2020, eu imagino que ainda deva captar bastante ao longo de 2021. Perfeito, tem muito mais uma característica de renda fixa, embora não sejam fundos negociados aí em bolsa, acho que fica mais familiar também para o investidor pensar um pouco nesses CRIs de uma forma diferente do restante dos fundos imobiliários, mas Carlos, ainda com você, tem uma pergunta aqui sobre essa troca de indexador, caso o mercado troque os contratos de aluguéis de GPM para IPCA, qual seria o impacto na distribuição de rendimentos? Acredita que, primeiro, isso tem chance de acontecer e, segundo, qual seria de fato o efeito sobre os fundos? Na verdade, o problema do GPM é que ele é muito afetado por dólar, por commodities e tudo mais, que não reflete o que está acontecendo às vezes exatamente por toda a economia aqui. E toda vez que você tem uma estilingada aqui, então você teve aí GPMs de 18, 20, até acima de 20, é muito difícil, em alguns casos, repassar integralmente esse ajuste para os inquilinos. Então aí todo mundo começa a olhar novamente falando, será que eu não deveria ter IPCA? Então, são debates que vão vindo principalmente quando você tem essas estilingadas. eu não vejo como preocupação se o mercado todo caminhasse aqui pelo IPCA. Vamos lembrar que a gente também já teve IPCA de 10, 12, aí num horizonte não muito longe. Então, o mercado de locação, dependendo do momento que ele está, ele aceita mais ou menos esses repassos. Se você estiver num momento que a vacância média está muito baixa, a demanda por escritórios está muito alta, isso aumenta o poder dos proprietários em repassar todos esses ajustes. Então, eu não vejo como preocupação, até porque acho difícil, na média, eu não acredito que o mercado esteja conseguindo passar todo o IGPM. Em alguns casos, você está com o aluguel às vezes muito defasado, numa região que tem uma demanda muito grande, a gente tem falado com o mercado inteiro, consegue repassar, porque na prática, você está quase ajustando o teu aluguel a condições melhores de mercado. Já era esperado que isso acontecesse e o IGPM está te ajudando aqui. Mas, em muitos casos, acabam as partes sentando e decidindo. O que a gente ouve muito é que está todo mundo tentando chegar no meio do caminho. logicamente, isso varia de portfólio para portfólio, tipo de contrato, um contrato atípico, que são aqueles contratos que você não pode cancelar o contrato. Você tem aí, normalmente, você consegue passar toda a inflação que vier, porque é o acordado que foi acordado nos contratos, mas eu não vejo com grande preocupação. Até porque, quando vem um número muito grande, no geral, é muito difícil passar, dependendo, logicamente, do momento de mercado, toda aquela inflação. e essa volatilidade, ela não é saudável para ninguém, nem para os proprietários e nem para os clientes. Você acaba forçando muito aí, aumentando, às vezes, muito o custo de locação para o inquilino, que talvez está num momento ali um pouco mais apertado. Então, eu acho que não tem, no caso dos fundos de dívida, eles se beneficiaram porque aí não tem negociação, é uma dívida mesmo. No deslocação, acho que está todo mundo sentando e tentando equacionar de alguma maneira. quem não tem um fundo imobiliário ainda na carteira, se identifica com isso, se tiver um imóvel, porque é difícil, de fato, um repasse de 20%, uma inflação tão alta como a gente está vendo agora. Outro fator importante, Daniel, que está na mesa é uma possível alta de juros. Ao longo desse evento, a gente tem discutido sobre o impacto de um aumento da Selic sobre a Bolsa e sobre a economia e, claro, não poderia ser diferente a dúvida sobre os fundos imobiliários, que se beneficiaram muito nos últimos anos. Os investidores, pessoas físicas, tiveram que correr para investimentos de maior risco em busca, claro, de maior retorno e os fundos imobiliários foram diretamente afetados por isso. Se os juros voltarem a subir, isso preocupa você, Daniel? Você acha que a pessoa física pode acabar saindo desse mercado com medo de ficar defasado? Olha, primeiro, eu acho que não é uma pergunta de se os juros subirem, acho que é quando os juros subirem. e acho que depende um pouco. A gente viu os fundos imobiliários se beneficiando muito desse movimento de queda da Selic ali dos 14, 25 até os 4, no final de 2019 e, em 2020, a gente viu os juros indo para os 2% e os fundos imobiliários derretendo. Então, acho que essa última pernada dos juros, os fundos de fato não acompanharam. E uma outra coisa importante é que sempre que a gente, é muito comum a gente falar da Selic, da taxa de juros e aí mencionar, o Banco Central botou a Selic em 2, em 3, em 4. O que a gente olha que é muito importante é como está a curva de juros. E a curva já vem o que a gente chama de empinada há algum tempo, não é? Então, apesar dos juros curto estar muito baixo, os juros futuro estão bastante mais altos. E, no final, é isso que deveria de fato ter um efeito muito maior sobre a precificação dos fundos. É evidente que um aumento de taxa de juros é negativo para os fundos imobiliários. Agora, na nossa visão, a diferença que a gente vê hoje é muito grande. Para a gente não faz sentido. o CDI em 2 e, como eu falei, você poder comprar ativos muito bons, muito bem localizados, rendendo 6,5, 7,7,5 líquido de imposto. Então, evidente que se a taxa de juros for de 2 para 10, vai ser um problema e a gente vai ver basicamente fundos imobiliários e várias outras classes de ativos sofrendo muito. Não é o que a gente enxerga. Se a gente tiver aí uma alta de juros esse ano para 3,5, 4, eu acho que deveria ter um efeito muito pequeno na precificação dos fundos imobiliários. Quando o investidor, pessoa física, olhar e falar assim, bom, eu tenho uma inflação de 3,5, 3,75, 4, uma taxa de juros a 4,5. Se eu aplicar no CDI, eu ainda pago imposto. Ou eu posso comprar aqui esses fundos imobiliários com 2, 2,5, 3% de spread com relação à renda fixa, essa curtinha sem risco, e ainda ter o benefício tributário, me parece que não deveria ter um impacto tão grande para essa alta que a gente está considerando. É evidente, se tiver um problema mais grave e o Banco Central tiver que puxar muitos juros, isso deveria afetar fundos imobiliários, ações, enfim, todas as classes de ativo de maior risco. Legal. Daniel, tem muita pergunta aqui chegando de investidor, de cotista do MGFF, querendo saber um pouco o que vocês têm feito na carteira. Você falou, você mencionou dos últimos meses que teve uma, mostraram uma recuperação aí do mercado. Vocês, dentro do fundo, chegaram a mexer na carteira? O que hoje tem o maior peso dentro do fundo? Claro. A gente fez uma rotação importante na carteira, a gente entrou em 2020 com 44% do fundo exposto a imóveis corporativos e 22% exposto a ativos de shopping e muito pouco em logística e renda urbana. Ao longo do ano, através de vendas de posições com cautela, quer dizer, navegando aquele cenário de bastante volatilidade e da oferta que a gente fez em maio, a gente conseguiu aproveitar oportunidades muito boas de preço, seja em fundos de CRI, que estavam em determinado momento muito descontados, alguns ainda estão, seja, e principalmente em ativos de logística e renda urbana, algumas ofertas restritas que trouxeram muito resultado, então, por exemplo, uma delas, a gente colocou um percentual do fundo no Guardian, o GAUG11, a gente entrou nas duas primeiras 476 que foram feitas ano passado e aí eles fizeram uma oferta, bom, também no ano passado, que liquidou dia 22 de dezembro com uma alta de 35,3%, então, surgiram oportunidades muito boas que a gente conseguiu aproveitar e o mais interessante é que a gente vinha de 2019 com uma postura, como eu falei, muito agressiva, a gente apostava muito em ganho de capital e estava bem menos preocupado com a renda que a nossa carteira gerava, para você ter uma ideia, em janeiro, o nosso dividendo recorrente, quer dizer, tudo que o nosso portfólio gerou de dividendo menos o que o fundo tem de custo, isso aí sobrou 27 centavos por cota, ou seja, se eu não fizesse ganho de capital nenhum, o que eu poderia distribuir eram esses 27 centavos, de janeiro até o final do ano a gente conseguiu fazer essas alterações na carteira diminuindo o corporativo, diminuindo o shopping, aumentando principalmente logística, renda urbana e CRI, de maneira que a gente na nossa visão não abriu mão de muito potencial de ganho de capital e aumentou muito a renda, então no final do ano a gente estava gerando 42 centavos por cota de renda recorrente, então aqueles 27 viraram 42, desses 42, o que é importante mencionar aqui, os fundos de shopping que a gente tem se recuperaram bastante acima da média, foram os primeiros a começar a retomar os dividendos e retomar de uma forma mais expressiva, mas ainda estão abaixo do que eles pagavam no final de 2019, então aqui ainda tem uma gordura e tem um ganhozinho aí de inflação a mais nesses 42 que vieram dos fundos de CRI, que estão se beneficiando desse cenário de inflação mais alto e pagando um dividendo melhor, mas isso é muito pouquinho, menos de dois centavos e o que tem para os shoppings se recuperarem é muito mais do que isso. Então, hoje quando a gente olha a nossa carteira, ela é bastante diferente porque ela é uma carteira mais conservadora, que ainda tem um potencial de ganho de capital muito expressivo pelas oportunidades que surgiram na pandemia, mas é uma carteira que gera uma renda recorrente muito mais expressiva, o que a gente sabe que para o investidor, para o cotista na ponta é muito importante, aquele dividendo mensal num patamar interessante. Falando um pouquinho dos fundos de fundos em geral, hoje a gente vê vários dos fundos de fundos negociando com descontos expressivos em relação aos seus valores patrimoniais, às vezes 5%, 6%, com yields muito altos. Então, ano passado os FOFs em linha geral sofreram muito, mas acho que na média tiveram um desempenho bastante positivo, estamos falando de dividend yields aí, de 8,5%, 8%, vários nessa casa, e, enfim, num ano extremamente desafiador, então, acho que a gente conseguiu fazer bastante coisa, dentro das limitações que o mercado nos impôs ano passado, e, apesar de estarmos bastante chateados com o desempenho, principalmente da cota no ano passado, a gente acha que realmente conseguiu fazer um trabalho interessante aí de pivotar algumas partes da carteira. Legal. Carlos, tem algumas perguntas aqui sobre como são decididas as taxas de administração e de performance, e também questionando se houve mudanças com essa queda dos juros. Vocês, dentro da Quineia, chegaram a mexer nessas taxas? Como é que você vê esse debate? Na verdade, esse é um debate que vem de tempos em tempos aqui. O mercado define um pouco pelas características da indústria, assim, então, você tem lá um patamar aceitável de taxa de administração e gestão, e a gente sempre gosta de lembrar aqui, para os investidores, às vezes vocês têm, às vezes tem fundos no mercado de taxas muito comprimidas, e na prática, isso acaba gerando um problema na gestora ou na administradora de alocar gente, de atrair equipes e tudo mais, porque demanda gente para cuidar desses portfólios, principalmente nos momentos quando o mercado está mais favorável aos proprietários, naturalmente você consegue alugar tudo com facilidade e tudo mais, mas, assim, você precisa ter um nível de remuneração para atrair gente que estão em outros lugares que pagam boas remunerações, assim, então, hoje, eu vejo cada vez mais as gestoras, assim, reforçando as suas equipes, trazendo bastante gente do mercado imobiliário para cuidar dos portfólios, porque no final do dia, você, quando tem lá um ativo diretamente, você precisa cuidar da alocação, você precisa cuidar, acompanhar crédito, acompanhar garantias, negociar no momento que tem espaço ali, o tempo inteiro, tentando extrair o maior valor, fazer as manutenções e os upgrades, as melhorias no portfólio, então, eu acho que tem um padrão de mercado, então, hoje, na prática, todo mundo olha mais ou menos onde estão esses padrões, assim, a gente, efetivamente, num fundo da casa, que eu não vou falar aqui o nome do fundo só porque a gente está em captação, mas a gente, nesse caso específico, propôs, como é um fundo muito grande, à medida que o fundo cresça, a gente vai fazendo um ajuste aqui, uma redução na taxa de gestão desse fundo, e aí, não é uma, o que a gente vê, alguns fundos, inicialmente, principalmente fundos em IPO, dando descontos de taxas, até que ele, para garantir, pelo menos, uma rentabilidade mínima ali nos primeiros anos, acho que tem sido importante para trazer os investidores para fundos novos, no nosso caso, como o fundo chegou em um patamar muito grande, a gente propôs, propôs, na verdade, já está determinado que, à medida que o fundo cresça, a gente vai dar alguns descontos de taxas aqui, mas eu acho assim, eu gosto sempre de lembrar aqui os investidores, a gente, e eu acho que isso acontece com as casas grandes, fundos, às vezes, pequenos, com taxas muito apertadas, no final do dia, você tem lá, as pessoas fazendo o mínimo, porque ele não consegue ter uma equipe tão robusta, porque ele não consegue atrair, e se ele não consegue atrair, ele não consegue performar, e no mercado, cada vez mais competitivo, você precisa ter gente ali, olhando, correndo atrás do inquilino, próximo dos seus clientes, que são os inquilinos, ali, para entender, segurar, porque tem uma competição muito grande aqui, e eu vejo cada vez mais as gestoras com equipes muito robustas, e para você trazer talentos, você precisa remunerar toda essa equipe, e isso sai da taxa de administração e de gestão dos fundos, assim, então, primeiro, você sempre tem que olhar, na verdade, os custos do fundo quando você entra, acho que isso é sempre importante aqui, e olhar se a equipe está entregando o resultado, tem uma equipe robusta, qual que é a história desse fundo, então, acho que isso é sempre importante, o investidor, ele sempre tem que olhar essas características antes de tomar a decisão de alocar, se ele achar que é um fundo que está fora de mercado, mas eu não acredito que tenham coisas, assim, extremamente fora de mercado, aqui não, acho que, na média, os fundos têm aqui do mesmo porte, com casas grandes, uma precipicação razoavelmente ali, numa determinada faixa. Legal, Daniel, eu tenho duas dúvidas para você, primeiro, o que seria hoje na sua avaliação um dividend yield, um retorno com dividendos adequado para a realidade de juros que a gente tem hoje no Brasil? E a outra questão é, para quem está começando a investir, como diversificar essa carteira? Qual é o peso que cada setor deve ter? Enfim, alguma sugestão de como o investidor deve olhar para uma formação inicial de portfólio? Legal, acho que respondendo a primeira parte da pergunta, o que é um dividend yield adequado? Eu vou dar a resposta que ninguém gosta, né? Depende. Então, a gente está falando de um fundo de CRI, high yield, com crédito de super qualidade, o yield é um, estamos falando de um fundo de CRI que tem loteamentos, multipropriedades, ativos com muito mais risco, o yield é outro, né? Estamos falando de um imóvel triple A na Faria Lima ou de um prédio em Alphaville ou em Macaé, né? Então, são propostas de risco-retorno muito diferentes. O que eu diria que a gente pode usar como como uma regra de bolso, vai? A gente via alguns anos atrás os fundos pagando alguma coisa entre CDI, vamos dizer, fundos bons ativos, ativos bastante seguros. A gente via muito fundo pagando CDI, CDI mais um, CDI mais um e meio, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Hoje a gente está vendo fundos que estão pagando CDI mais quatro, cinco, né? Então, acho que uma coisa muito mais adequada seria um número muito mais próximo de um CDI mais um por cento, dois por cento, alguma coisa assim do que o spread que a gente está vendo hoje. Você me pergunta, hoje é mais arriscado você ter um bom fundo imobiliário com ativos de qualidade ou deixar seu dinheiro em títulos do governo federal? quer dizer, é três vezes mais arriscado você ter um bom prédio corporativo na Faria Lima e um bom galpão ou um bom shopping com um tijolo de qualidade, um ativo que não é replicável, bons inquilinos, bons contratos ou título do governo com o fiscal do jeito que está. Não me parece que é três vezes mais arriscado ter um bom shopping ou um bom prédio de escritórios do que dar um crédito para o nosso governo. Desculpa, Bi, a segunda parte da pergunta sobre a formação de uma carteira. Hoje, um investidor que quer começar no mercado de fundos imobiliários, como que ele deve escolher a alocação, qual o peso que ele deve dar para cada setor, quantos fundos ele deve ter no mínimo numa carteira para tentar fazer uma distribuição de risco? e o na linha da resposta do Carlos acerca das taxas, é um trabalho que não é trivial. Imagina um fundo de fundos, que é um ativo que as pessoas podem olhar e falar, bom, isso aqui é muito mais simples do que fundos de tijolo ou de papel, porque você não tem que renegociar dívida, você não tem que alugar o imóvel, negociar repasse de inflação, você tem que olhar o mercado, conhecer os ativos, falar com os gestores e decidir como se aloca. Eu tenho uma equipe de sete pessoas exclusivamente para o nosso fundo de fundos, é um trabalho enorme, acompanhar o mercado, acompanhar a economia, acompanhar os ciclos imobiliários, escolher os ativos, então, é um trabalho que requer muito tempo, muita dedicação, muito estudo, então, para quem quer começar a investir em fundos imobiliários, eu sugeriria duas coisas, primeiro, fundos de fundos, são veículos que já trazem uma diversificação interessante e uma equipe analisando, ou para quem gosta de escolher fundos direto, e a gente sabe que tem muito investidor que gosta de comprar seus ativos específicos, ver o que tem na carteira e tal, eu recomendaria começar lendo os relatórios de gestão dos fundos de fundos. A nossa indústria é uma indústria extremamente transparente, você lê os relatórios dos fundos de fundos, tem relatórios longuíssimos, em geral, os gestores abrem todas as posições, explicam aos racionais por que estão comprando isso, por que estão vendendo aquilo, por que estão fazendo assado ou cozido, então, são uma fonte de informação muito rica. Eu diria que, como uma regra simples, ter entre 10 e 15 ativos é uma diversificação saudável, você já consegue diversificar o risco específico dos fundos de uma maneira importante sem cair numa super diversificação que naturalmente vai te levar para um desempenho na média, quer dizer, dificilmente você vai bater o mercado comprando 50 fundos, porque basicamente você está exposto a muitos deles. Uma coisa que o investidor tem que tomar muito cuidado é a natureza dos fundos, então, você ter 5% da sua carteira no monoativo, você tem 5% do teu portfólio naquele único imóvel, seja um prédio, seja um galpão, seja um shopping. É muito diferente de você ter 5% da tua carteira num fundo que tem, por hipótese, 10 prédios. Então, em um você está correndo um risco 10 vezes maior por ativo do que no outro. Estou simplificando aqui, evidente que não são todos o mesmo tamanho e tal, mas então é muito importante saber o que tem dentro do fundo e mais importante, conhecer quem está fazendo a gestão daquele fundo. Esse pessoal está alinhado com o cotista? Está entregando um bom resultado? Está fazendo ofertas alinhadas com o interesse dos cotistas? Então, acho que isso talvez seja tão ou mais importante do que entender o que tem dentro do fundo. Não adianta nada você ter um fundo com bom ativo e o gestor não loca aquele imóvel quando fica vago, não repassa preço. Então, tem que ter muito conhecimento do trabalho da gestão. Legal. Carlos, a gente viu um crescimento muito grande do investidor pessoa física nesse mercado que é muito saudável, mas eu queria entender um pouco do lado de vocês, de gestor, o que mudou na vida? Você tem tido muito mais encontros? Você acha que esse investidor pessoa física está começando a entender melhor a dinâmica até para participar mais ativamente? Tem investidor pessoa física indo em assembleia? Como tem sido esse relacionamento? Isso mudou bastante. Hoje você tem em geral um investidor muito mais participativo, então é o que você falou, acho que a primeira lá atrás quando a gente começou a gestora lá, você tinha que pedir para alguém a comparecer na assembleia porque senão você não conseguia votar os assuntos porque ninguém ia na assembleia. Porque como era fundo, era a mesma coisa que fundo multimercado, fundo DI, que ninguém vai lá, você vai no meio da tarde, de manhã, para que eu vou participar da reunião? Isso veio mudando ao longo do tempo, então a primeira coisa que aconteceu é essa maior atuação, mais gente tentando participar, inclusive você teve algumas mudanças na legislação e a CVM, que é o regulador do mercado, ela faz uma audiência pública, todo mundo pode participar comentando. Na época eu lembro do regulador falando que foi a maior participação de pessoa física já vista na CVM, porque todo mundo tinha comentários a fazer e era uma preocupação muito grande assim, eu preciso de mais informação, eu preciso de mais acesso. Eu acho que as casas grandes já tinham essa preocupação, mas isso veio aumentando em uma velocidade muito grande, a gente tem fundos hoje com mais de 200 mil cotistas, é impossível falar com todos os cotistas. Então, o que acontece hoje? as gestoras hoje, elas investem muito em informação, relatórios claros, como o Daniel falou, abertos, assim, com bastante informação, porque, na verdade, hoje o investidor, lá no passado, você investia em CDB, em fundo DI, não tinha muito, você olhava a taxa de administração do fundo, olhava a casa e fazia alocação, os vídeos eram tão interessantes que não demandavam uma alocação de tempo. hoje, à medida que você começa a migrar da renda fixa para ativos alternativos, seja fundo imobiliário, infraestrutura, private equity, crédito, te exige uma alocação de tempo maior. Então, hoje o investidor está fazendo isso. Então, eu vejo hoje um investidor que vem nas assembleias e questiona, eu vejo um investidor que lê os relatórios, manda e-mails, faz perguntas, e eu acho que uma outra coisa que aconteceu na indústria, então, você tem esse investidor mais participativo, ele ainda é um percentual muito pequeno do tamanho da indústria como um todo, mas você tem dois players hoje que são muito interessantes também para a indústria como um todo, que é os gestores do Fund of Funds. Ele também é meu gestor, então, eu tenho lá um fundo, hoje, além das pessoas físicas, eu tenho outros fundos que compram cotas do nosso fundo, e esse pessoal fica o tempo inteiro lá questionando, lendo relatório, ligando para o gestor, até porque como eles têm posições grandes e uma responsabilidade fiduciária, que o dinheiro não é deles, é um dinheiro de terceiros, e precisam performar, tentando entender o que está acontecendo com o fundo, tentando projetar expectativa de retornos, quais as dificuldades, classificando e qualificando a equipe de gestão, a qualidade desse portfólio, então, essa indústria, a indústria de Fund of Funds, ela cresceu bastante na torta de subclasses da indústria de fundos imobiliários, e isso é muito interessante, porque o que a gente fala é sobe a barra, então, se você é um gestor ali que está meio encostado, não está acompanhando direito, esse pessoal vai te pressionar, vai cobrar, e no limite, se eles não gostarem, eles vão chamar a Assembleia, vão provocar uma Assembleia para talvez trocar até um gestor, então, esse pessoal está bastante ativo, e tem um outro investidor também, que ainda era muito pequeno, e que a gente vê um crescimento, também são os institucionais como fundações, então, são investidores que não passavam, gostavam de comprar bastante ativo direto, e a legislação mudou para esses investidores, não permitindo mais que eles façam investimentos diretos em ativos imobiliários, então, a maneira deles participarem do mercado é através de fundos imobiliários, e eles tinham um problema no passado, porque a indústria era pequena, e os fundos também eram pequenos com pouca liquidez, e como eles são investidores que alocam volumes grandes, eles tinham uma preocupação de na hora de eu alocar, eu preciso sair daquela posição, eu não conseguia vender, como os fundos vêm crescendo, esse também é um investidor que está vindo do mercado, ele também tem um processo bastante diferente de aprovar um gestor e um fundo, ele passa por uma série de comitês, e isso gera reuniões nas gestoras, uma série de, a gente chama de uma diligência nas gestoras para passar nos seus comitês, então, hoje você vê vários atores na indústria, aquela pessoa física mais ativista, os fundos of funds, e os investidores institucionais cobrando, e do lado dos gestores, hoje, eu acho que uma gestora que quer andar nesse mercado, ela precisa ter um bom site, ela precisa ter relações com investidores, ela precisa ter um bom relatório de gestão, e está à disposição, a gente ainda vê alguns investidores reclamando que, às vezes, não conseguem achar a informação, não conseguem tirar uma dúvida, e aí volta para aquela questão de, às vezes, é uma gestora, a gestora e o administradora que são importantes para você olhar quem que está cuidando dos seus interesses, então, o gestor atuante, ele quer se comunicar, então, ele tem essa preocupação que a gente fala do passivo dos fundos, e às vezes você tem alguns fundos que estão lá só com os prestadores de serviço só cumprindo algumas exigências legais, mas não estão lá abertos, não tem um executivo, um gestor para falar, para tirar todas as dúvidas, e do lado dos investidores, os investidores precisam alocar esse tempo, não aloque num fundo que você não entendeu a estratégia, não entendeu quais são os ativos, porque, assim, tomar risco é da vida, não existe certo e errado, assim, eu posso, ah, eu acho que um fundo que paga 10, que está investindo lá num lugar bastante distante, está na minha equação de risco, eu entendi o risco, quero alocar, mas o duro é você entrar no fundo de 10 achando que você está comprando o risco Faria Lima, e aí acontece um evento, aí o investidor fica com aquela sensação, o fundo imobiliário é ruim, o fundo imobiliário não é ruim, o fundo, na verdade, aquela estratégia não era compatível com o seu apetite de risco, então, não tem certo e errado, mas não tem muito mistério, aqui, você precisa olhar o que tem, qual a história da gestora, e ler os relatórios mesmo, assim, efetivamente, você precisa alocar mais tempo, mas só esse evento que a gente está fazendo aqui já é um sinal de que o mercado mudou, tem muito mais interesse, a gente participa aqui bastante, o Daniel também, assim, de bate-papos, tem muito interesse do investidor entender melhor, e o investidor brasileiro gosta de ativo imobiliário, hoje eu vejo, a gente está vendo aqui o setor residencial andando muito bem aí ao longo de 20, entrando um 21 meio aquecido, uma parte dessa performance é aquele investidor que está tirando dinheiro da renda fixa para comprar ali um apartamento para alugar, uma sala, um estúdio, um pequeno escritório, então, a gente vê que é um setor que interessa para os investidores, eu acho sempre aluguel de apartamento, assim, os vídeos acabam sendo, você fica muito concentrado, dá trabalho, eu sempre vou dizer para esse investidor, talvez aloque um pedacinho do seu recurso no fundo imobiliário, experimenta, acho que é bastante interessante, mas não tem jeito, tem que ler, tem que se dedicar, e na dúvida, mande e-mail para a gestora, se não tiver resposta, já é um sinal, talvez ruim, aí de como é que a gestora está tratando os seus clientes também, que são os seus cotistas. Perfeito, até falando do residencial, vou dar vazão aqui a algumas perguntas que chegaram para dar conta de tudo. Daniel, queria saber um pouco sua avaliação sobre fundos residenciais que estão surgindo aí na Bolsa, se podem vir a ser interessantes, e também tem uma pergunta sobre fundos agrícolas, se também podem despontar daqui para frente, como é que você vê essas duas categorias? Legal, antes, eu queria só complementar um pouco o comentário que o Carlos falou, falar que o fundo imobiliário é um veículo excepcional, antes do advento, do fundo imobiliário para um investidor que não fosse um family office enorme, um grande investidor, a alternativa era comprar um apartamento, comprar uma salinha, quer dizer, hoje a gente fala aqui, bom, como é que eu monto uma carteira de fundos imobiliários e diversifico? Com mil reais você diversifica, com 10 mil reais você monta uma carteira bastante diversificada e você não fica naquele risco de ter um inquilino que se sair, você está com uma vacância de 100% no teu portfólio. e suposto, quanto mais classes de ativos tiver o mercado de fundos imobiliários, melhor para todo mundo. Então, hoje a gente poder investir em corporativo, shopping, CRI, renda urbana, etc., é muito melhor do que se a gente tivesse só uma opção. Nessa linha, a gente ter fundos de agro e fundos focados no segmento residencial como opções é muito interessante. A maior classe de ativos do mundo é real estate residencial. Agora, no Brasil, acho que tem alguns desafios que a gente vê muito mais bem equacionados lá fora. A Alemanha é um mercado fortíssimo de aluguel residencial, Estados Unidos com o segmento de multifamily, single family, é um negócio enorme. aqui a gente tem alguns desafios que acho que a indústria precisa vencer. Então, acho que tem um arcabouço legal que é muito pró-inquilino e muito complicado para o proprietário em linhas gerais. A gente não tem uma cultura de cuidar dos ativos dos outros. Quem aqui não teve a experiência de ter um imóvel alocado para terceiros e na hora que o sujeito sai, tem uma série de problemas de manutenção, do estado que o imóvel ficou, certamente todo mundo aqui já ouviu alguma história de horror nesse sentido. Então, acho que tem um desafio operacional muito grande de manter esses ativos bem cuidados e fazer essa manutenção e esse cuidado num nível de custo que não coma demais a rentabilidade do investidor. Isso posto me atrai muito o segmento de short stay. Então, quer dizer, em vez de eu ter um portfólio residencial que eu vou locar para um monte de inquilino pessoa física naqueles contratos tradicionais de 30 meses, 36 meses e tal, que aí eu vou ter que lidar com um monte de fiador, vou ter que lidar com inadimplência, vou ter que lidar com uma série de problemas, às vezes ter um portfólio focado em short stay, né, seja plataformas como Airbnb, como Casa A, como todas que estão surgindo por aí, pode ser uma alternativa muito interessante. Você não tem problema de inadimplência, o sujeito paga antes a estadia, passa o cartão lá no aplicativo ou no site, no que quer que seja, e faz a sua reserva. Em geral, você consegue uma rentabilidade por metro mais interessante e tem muito menos problema do ativo ficar num estado de conservação pior. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que às vezes eu tenho um fundo de 500 milhões de reais que tem um imóvel, dois imóveis, cinco imóveis, para esses fundos residenciais ganharem escala, eles precisam conseguir crescer de preferência concentrados em menos prédios do que espalhados por aí, porque senão o desafio operacional fica maior ainda. Agora, como eu falei, quanto mais segmentos a gente tiver disponíveis, melhor, torço muito para que esses fundos entreguem um bom resultado, cresçam bastante, se desenvolvam e para que surjam outros. Mesma coisa para o segmento de agro, quer dizer, todo mundo fala, Brasil é o celeiro do mundo, Brasil agro é mega, super forte e tal, e é verdade, então acho que também é um segmento que tem muito potencial, acho que tem uma conta difícil de fechar, que é o IUD, sempre que as pessoas surgem tentando fazer conta de fundo de fazenda, chega lá num desafio de um IUD muito baixo, agora a gente está vendo algumas gestoras fazerem projetos muito interessantes, seja em logística de agro, seja de fato comprando com desconto, com uma estrutura de recompra que acaba gerando um IUD interessante, então confesso que a gente como alocador ainda está muito pequeno nessas classes de ativos, estamos pagando para ver, vamos dizer assim, mas estamos começando a ver oportunidades que têm chamado nossa atenção e temos começado a alocar aí nesses níveis de preço. Legal, vamos para as considerações finais, Carlos, o que você é, seu conselho número um para o investidor que está chegando nesse mercado hoje, do que fazer e do que não fazer? Eu acho que é educacional aqui e não é educacional no sentido, assim, a gente tem um desafio como o país mesmo, assim, a gente tem uma cultura dos juros muito altos, assim, por muitos anos você, eu era quase um sempenso, assim, você alocava em renda fixa e ela pagava um IUD muito grande aqui, então hoje, você vai ter que alocar tempo, assim, então eu não faria, primeiro, não concentre demais em um ou outro ativo, acho que você sempre precisa diversificar, não tem, o que a gente vê muito com investidores quando a gente faz conversas em grupos menores, assim, não tenha medo de perguntar, não existe, ah, eu não entendo, mas fico com vergonha, assim, pergunte, na dúvida pergunte, não entendi, não faça alocação, assim, acho que você precisa entender exatamente o que você está comprando, pergunte várias vezes, assim, usem esses eventos, entre com, tem bastante material, acho que uma coisa muito rica também que mudou no mercado hoje é que como aumentou muito o interesse as gestoras, as casas de research, as corretoras, tem bastante gente escrevendo sobre o tema, então, assim, usem, a gente vê muitas casas sérias, assim, então, leia os materiais, eu acho que o Daniel falou, leia o material dos FOFs, porque, na verdade, o gestor dos FOFs, ele dá aquela visão, como é que ele está vendo o mercado, quais são as preocupações, por que ele acredita que aquele setor talvez vai performar nos próximos meses, isso vai te ajudando um pouco a entender a dinâmica, assim, mas no final do dia faça sempre uma leitura, aloque um tempo para entender o que está sendo feito ali naquela classe de ativos, qual que é a estratégia daquele investidor, daquele gestor, e o que não fazer é não fazer alocação sem entender exatamente onde o fundo está investindo, comece devagar também, vai aprendendo um pouco, assim, eu acho que esse é meio um processo educacional aqui, acho que o fundo ele tem um desafio que eu, hoje eu ainda fico bastante frustrado com essa coisa do tijolo direto e do fundo, o fundo, eu acho que o veículo, assim, para o investidor que não tem um volume muito grande de dinheiro, é um veículo espetacular, assim, essa coisa de você poder com pouco dinheiro participar de eventos de ativos muito grandes, e ele é completamente democrático, você tem exatamente o mesmo poder do que a cota de qualquer outra pessoa que também tem uma cota, assim, então, ele é bastante democrático, hoje, assim, outra coisa que mudou muito no mercado é que o custo transacional diminuiu muito, antes você precisava ser um investidor muito grande para comprar uma cota, então o custo era tão caro que você entrava com muito dinheiro ou você devolvia todo o yield pagando custos, hoje os custos são mínimos, assim, para não dizer que são quase inexistentes, assim, o que faz com que um investidor pequeno possa entrar, possa começar a construir devagar, entender o que está acontecendo, o que afeta, lembrando que sempre o fundo tem essa coisa da volatilidade do preço na cota, assim, então, acho que isso é uma coisa que incomoda os investidores de forma geral, mesmo no fundo de CRI tem, você pode entrar numa cota, a cota cai um pouquinho, porque às vezes tem uma questão de expectativa de mercado, alguma coisa que está afetando o humor dos investidores, você precisa estar confortável com isso, e acho que essa grande diferença de, em relação a preço, de percepção do investir direto, as pessoas falam, ah, eu comprei, vale aquilo, está na escritura, é o que vale, assim, às vezes não é totalmente verdade, porque se você for tentar vender o preço já não é mais aquele, mas acho que tem essa coisa da educação, experimentar, ir devagar, assim, e de novo, perguntar, pergunte sempre, assim, não tem, a gente está num processo de aprendizado muito grande da indústria como um todo, aqui dos investidores, e as gestoras sérias vão responder, vão voltar, os materiais estão cada vez melhores, assim, os relatórios, e o pessoal aqui, como o Caldeira cobra dos gestores, assim, você precisa deixar mais claro isso no relatório, isso faz com que as gestoras melhorem, assim, se é uma pergunta recorrente, você vai melhorar o seu relatório, porque é a sua maneira de comunicação com essa base gigantesca de investidores, e o trabalho é o tempo inteiro trazer mais investidores, dar o conforto necessário, então, essa seria a minha recomendação, assim, experimentem, é um mercado muito, muito interessante. Perfeito, Daniel, suas considerações finais aí para a gente fechar esse painel? Bom, para não repetir muito o que o Carlos falou, acho que outra coisa super importante é não panicar, não é? Então, como a gente falou aqui algumas vezes, o fundo imobiliário, ele é um veículo excepcional, né? Quando que o investidor de varejo poderia comprar um edifício corporativo de altíssima qualidade na Faria Lima sem os fundos imobiliários? agora, os fundos, eles acabam trazendo um fator, né? Que todo mundo fala, ah, é muito bom porque tem liquidez, tem liquidez, e de fato é muito melhor a gente poder comprar um ativo líquido do que um ativo líquido, mas isso acaba gerando muitas vezes desconforto para o investidor, né? Que compra aquele ativo e aí, por um evento qualquer, aquele fundo cai e o investidor panica e vende aquilo num momento errado. Isso acaba trazendo muito prejuízo, né? Então a gente viu quem, por exemplo, se desfez das suas cotas em março do ano passado, durante dia 19, principalmente, né? Aquele momento de pânico total, veja a velocidade que os ativos recuperaram, a resiliência dos ativos, então, além de tudo que o Carlos falou, né? De se educar, de se informar, de perguntar, não tem pergunta burra, né? Assim, é o seu dinheiro, tem que ser bem cuidado, tem que perguntar, seja para a gestora, seja para o seu assessor, seu banqueiro, quem está te auxiliando nesse processo e justamente para não panicar, o que não é fácil, dimensiona muito bem o investimento para o seu bolso, para o seu perfil de risco. Olha, eu estou acostumado só com CDI. Gente, não vai pegar todo esse dinheiro e migrar para outra classe de ativo, vai aos poucos, vai de um tamanho que você consegue dormir à noite, né? A gente sempre fala que o melhor investimento é aquele que te deixa dormir. Não adianta você tomar um nível de risco para buscar um retorno X, você vai ficar em pânico com aquele investimento. Então, tenta calibrar isso bem, não é um trabalho fácil, mas é definitivamente super importante. Nessa linha, para quem quiser saber mais, entender um pouco mais, pode seguir a gente nas redes sociais, Mog no Capital, no Instagram, no LinkedIn, tenha acesso aos nossos relatórios. De fato, os nossos relatórios falam bastante sobre o mercado, talvez é um bom ponto de início desse processo educacional e, repetindo o que o Carlos falou, vai com calma, se eduque, se informe, necessita de tempo e, suposto, tem bastante oportunidade interessante, mas o investidor tem que estar confortável de que vai aguentar aquele investimento e eventuais variações de preço. Então, a gente pode falar aqui, olha, o fundo está alto, está baratíssimo, super oportunidade, semana que vem tem uma greve de caminhoneiro e o fundo pode cair 1%, 2%, 5%, não quer dizer que foi um investimento errado, não quer dizer que o fundo é ruim, não quer dizer que o gestor errou, mas o investidor precisa estar ciente dos riscos e saber se tem estômago para aguentar aquilo ou não. Perfeito, Daniel. Carlos, muito obrigada, acho que foi super educativa a nossa conversa, acho que muita gente aí em casa vai se mexer, vai ler mais os relatórios, acompanhar o que vocês fazem para poder investir ou para investir ainda mais confiante. Obrigada e até a próxima para vocês que estão aí, Carlos e Daniel. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. All right. Um, tchau. Tchau, tchau.